Tu é cria de quebrada? Chega junto! Eu trabalho com filtros de realidade aumentada e foi um prazer ser convocada aí pra desenvolver juntamente com a equipe do LabCoco esse filtro. Esse mesmo que vocês estão aí agora procurando pra poder jogar. Eu sinto muito em conjunto, eu tive muita ajuda com os meninos aqui. E o cenário, né, a trilha, o conceito, tudo assim, todo mundo aqui realmente fez junto. A gente decidiu homenagear as favelas que nós temos aqui por Recife e Olinda e na região metropolitana. Trazer o ritmo da periferia, o corpo de umbigada. Então foi interessante essa mistura, né, de instrumentos orgânicos, percussivos, com beats e com uma melodia ali meio eletrônica. E se sentir em casa mesmo, né, se sentir reconhecido dentro dos cenários. Em Santamaro, por exemplo, no Guadalupe, no Rosário. Quando eles trouxeram essa ideia, eu fiquei encantada. E cada vez que eu ia recebendo os materiais, eu ficava cada vez mais encantada. E foi muito legal também poder ver ele em ação. O videogame 2D, mas com pertencimento pra identidade de ver Mãe Bete, de ver o LabCoco, é um negócio que eu acho que toca o coração da gente. E vamos plantar essa semente aí pros Pihide agora, né? Foi algo realmente muito legal. A gente poder unir a tecnologia pra gente poder trazer esses jovens pro lado de cá, pra gente poder fazer com que eles possam cada vez mais ter oportunidades, né? Mostrar pros jovens que é possível fazer jogo, é possível fazer som. É bastante tempo a curtir meus consoles.